Os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Este foi o tema da redação em 2017. Quem fez a prova precisou ficar atento. A dissertação tinha que ter até 30 linhas e apresentar uma tese com argumentos consistentes. O candidato não podia cometer erros na ortografia, na pontuação e na concordância, e nem fugir do tema proposto. E mesmo com tantos cuidados, como conseguir a nota máxima? Eu sugiro que leia o guia do participante para fazer o texto em conformidade com as instruções desse guia. Treine bastante, refaça as redações se for necessário, porque o treino é fundamental. Eu fiz curso de redação, li bastante revistas e jornais, e estudei disciplinas como filosofia e sociologia, que me ajudaram na construção da minha argumentação. Eu fiquei muito surpresa quando eu soube que eu tinha tirado a nota mil, porque eu esperava uma nota boa, mas não tão boa quanto foi. Os estudantes podem conferir o resultado na página do participante ou no aplicativo do Enem. É preciso informar o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. Quem fez o Enem agora deve ficar atento ao sistema de seleção unificada, o SISU. As inscrições começam nesta terça-feira e vão até o dia 26 de janeiro. São 240 mil vagas em 130 instituições de ensino, como universidades, faculdades, institutos federais e estaduais. Todo mundo tem acesso a fazer a prova do Enem e conseguir uma boa nota, independente se ele vem de uma escola particular ou de uma escola pública. O Enem vai ajudar esse nosso aluno e se ele realmente se preparar, ele realmente se esforçar, ele vai conseguir uma boa nota. E ele vai conseguir essa tão desejada vaga em uma universidade pública.